O deputado João Argolo, o senhor pode me esclarecer melhor? É que o deputado João Argolo sempre fazia uma festa, meio do ano, essa questão de festa junina, essas coisas, e fazia uma ação social junto dessa festa. E aí ele fazia um atendimento de oftalmologia, ginecologia, dentista, e para isso ele precisava de recurso. Só um minutinho. O deputado é Luiz Argolo. É Luiz Argolo. É João Luiz Argolo. Não, é Luiz Argolo. O Argolo é outro dos lados. João Luiz Argolo. Desculpe, doutor, mas é realmente João Luiz Argolo. Eu sei que não é o João Argolo o seu cliente, pode deixar. Mas o nome completo não é Luiz Argolo, certo? Mas fique tranquilo que nós sabemos que ele não é a mesma pessoa. Desculpe, pode prosseguir? E aí ele ficou sabendo que eu conheci o Matheus Coutinho, como ele também era da Bahia, pediu que eu pedisse uma ajuda para a OS, para esse, no caso, este assunto. E que acabou não acontecendo. Mas era o que? Uma doação? O que era? Doação para esse atendimento. O senhor utilizava o aparelho BlackBerry? Sim, senhor. Utilizava o apelido Primo? Sim, senhor. Eu vou lhe mostrar aqui um excerto de BlackBerry, que começa numa mensagem. Matheus, da OS, quer falar com você. Pediu em que número, te liga, me passa aqui para passar para ele. Pode mostrar para ele? Sim, senhor. É sobre essa conversa que o senhor está se reportando? Exatamente. Aqui, ó. Vou mostrar uma outra também aqui, que tem uma mensagem do senhor com o senhor João Luiz Argolo. O pedido do Matheus foi atendido, para o senhor dar uma olhadinha. Isso aqui deve ser de alguma outra coisa, vossa excelência. Porque recurso não teve. Pois é, tem uma referência em seguida aí, uma mensagem, que o senhor fala de um pai. Falei com um pai, quem que é pai? Realmente não me lembro. Realmente não me lembro mesmo, excelência. Tem outra mensagem aqui, que é, estou no Matheus, aguardando ele. Ah, isso, na verdade, ele ficava me cobrando e eu ficava enrolando ele, vossa excelência. Vou ser bem sincero. Depois tem outra mensagem, que falei com o Matheus, vai liberar semana que vem, uma parte dos 400. É, exatamente isso. Só que não aconteceu. E depois, ainda em sequência, o senhor manda para ele, ele não chamou o Ricardo. Que Ricardo seria esse? Na verdade, quem cuidava do recurso, do Caixa 2, era o Ricardo. E aí, eu digo que ele não tinha chamado o Ricardo. Ricardo Bregiroli. Sim, senhor. É isso mesmo, excelência. Então, esse dinheiro não foi liberado no final? Não, não foi, excelência. Até porque, se tivesse sido liberado, excelência, eu não teria por que dizer que não foi. Eu, como colaborador, estou aqui para dizer expressamente a verdade, sem implicar pessoas que não participaram. O senhor sabia, tinha conhecimento da identidade das pessoas para as quais o senhor entregava dinheiro a pedido da Oeste? Ela me entregava a demanda com o respectivo endereço e mais nada, senhor. Reportando a representação policial pelas prisões preventivas que constam nos autos, na Folha 90 tem uma referência aqui de uma troca de mensagens do senhor Primo com o J. Ricardo. J. Ricardo era? José Ricardo Bregiroli. Aí tem uma entrega aqui de 66 mil, Rua Cleveland, 2006, apartamento 702, bairro Santa Tereza, em Porto Alegre. É uma referência a dois nomes ainda, Martinelli e Eduardo Borges. O senhor sabe o que são essas entregas? Não, senhor, excelência. Elas foram efetuadas, se é que o senhor se recorda? Foram efetuadas. Quem que efetuou essas entregas? Eu acredito que deve ter sido ou a Darico ou o Rafael Angulo. Depois consta também uma outra entrega, um outro diálogo na Folha 92. Entrega na Rua Osório, 500 mil, Osório Tuiti de Oliveira Freita, 120, casa 6, 3 Figueiras, em Porto Alegre. Também foi entregue. O senhor sabe para quem quer esse dinheiro? Não, senhor, excelência. O senhor movimentava recursos da OAS também no exterior? Sim, senhor, excelência. O senhor pode me esclarecer? Como que era isso? O movimentava recursos da OAS, de Caixa 2, através da Santa Tereza e outras empresas controladas pelo seu João Procópio. Mas ele passava esse dinheiro lá fora para o senhor com qual objetivo? Muitas vezes para fazer pagamentos lá fora mesmo. Oi? Essas operações não são objeto da denúncia. Isso faz parte do contexto que o juiz quer esclarecer, doutor. O contexto, doutor Sérgio, é fixado pela imputação. A imputação fixa é o tema aprobando. Vossa Excelência está indo, está transformando a instrução em uma investigação de fatos que estão narrados em outros procedimentos criminais. Não, está narrado nos procedimentos que deram origem ao processo. Está indeferido, doutor. Tem um inquérito que apura esse fato. Doutor, ele está indeferido. É o contexto do juiz, o juiz estende relevante. E a defesa registra, uma vez mais, a suspeição de vossa excelência. É registrado, doutor. É gravado e está indeferido. Vai além da imputação para fazer uma investigação. Doutor, está indeferido. E eu estou fundamentando a minha investigação. Está chegando, doutor. Estamos aqui para ouvir o acusado, não, senhor? O advogado tem direito a falar. Sim, mas já falou e está indeferido, doutor. O senhor está aqui para me ouvir também. Sim, doutor. Mas está indeferido. Eu preciso indeferir quantas vezes? Pode prosseguir a audiência, senhor. Por gentileza, doutor. Um outro... O senhor pode esclarecer, então, voltar à questão dos pagamentos lá fora? Sim, senhor e silêncio. Esses pagamentos lá fora, muitas vezes ficavam lá fora mesmo. pedia que fossem feitos outros pagamentos lá fora mesmo. E, muitas vezes, pedia que se entregasse aqui na sede da OAS. Tem uma referência também na página 99 dessa representação. Há uma entrega solicitada pela OAS para a rua Doutor Pena Fortes Mendes, Bela Vista, em São Paulo. Sim, senhor. Procurar Marice. O senhor se recorda dessa entrega? Me recordo, sim, senhor. O senhor sabe quem é essa Marice? Vim saber depois que ela é cunhada do tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. E por qual motivo? O senhor sabe por qual motivo que eram feitas essas entregas? Aí eu não tenho conhecimento, excelência. O senhor tem conhecimento se essas entregas são caixa 2, propina, qual que é? O meu conhecimento com a OAS é que era de caixa 2. Agora, se ele estava pagando alguma propina, aí eu já não tenho conhecimento. Com o senhor José Aldemario Pinheiro Filho, Léo Pinheiro, o senhor nunca teve contato? Nunca tive contato. Nem naquelas reuniões anteriores com o senhor José Ramene? Que eu me lembre, não, senhor. Tem uns documentos aqui que estão citados nessas representações. Eu vou lhe mostrar aqui folhas 76 e seguinte, aquela representação pela prisão preventiva. Deixa eu dar uma olhadinha nesses documentos. Sim, senhor, excelência. O que são esses documentos? Esses documentos são... Extrato do Conta Corrente da OAS. Comigo. O senhor mantinha esse controle, então? Na verdade, ele mantinha o controle, o José Ricardo, e eu mantinho o controle. Isso aqui é um controle dele, que ele me entregou. Isso reflete pagamentos que o senhor fez? Isso reflete pagamentos e recebimentos que eu fiz. Com a OAS? Com a OAS. O senhor mantinha com outras empresas também isso? Só com o TC e com a OAS. Esses códigos são expressões do... Expressões da empresa. Não meus. Obrigado. Na mesma linha, um dos documentos que eu vou lhe mostrar agora, se encontram na folha 227 seguintes dessa representação. Um pouco pequeno aí, mas... Isso aqui é um conta corrente que o meu funcionário, Rafael Angulo, fazia a respeito dos transportes que eram entregues para o Jaime fazer as entregas. Esse era o seu funcionário que fazia? Meu funcionário. E ele passava isso para o senhor, de alguma forma? Sim, senhor. Na verdade, eu é que dizia para ele, para quem lançar. J. Ricardo, anotado aqui, seria o... Da OS. E Valmir? Da UTC. Sabe o nome completo? Valmir Pinheiro. Esses registros, então, no nome de Valmir, são entregas de valores da UTC ou recebimentos? Provavelmente entrega de valores. Tem um outro tal de João aqui, se o senhor sabe quem é? João? Qual é o valor, senhor? Posso ver, excelência? Sim, então, depois o senhor olha também na fase seguinte, também tem ali Sandra, Juquinha, Gordo, se o senhor souber identificar quem são as pessoas. Bom, J. Ricardo, eu já falei, Valmir, já falei. Aí, na outra folha, está pequeno. Gordo é o Genu. Ela entrega para o Paulo Roberto ou para ele? Juquinha, eu não me lembro. Não me recordo. Eu já expliquei isso, se eu não me engano, no inquérito que o delegado me ouviu. O senhor não se recorda ou não se recorda? Pode devolver, então. As perguntas do juiz, em princípio, eram essas. Então, passa a palavra ao Ministério Público, com algumas perguntas, sem prejuízo de interrupção. Bom, silêncio. Bom, moço. Acho que dá tempo aqui. Senhor Alberto, bom dia. Peço só para falar mais alto, doutor, por causa do... Pois não. Em relação às empresas que o senhor utilizava para receber valores de propina das seis empreiteiras que a gente está mencionando aqui nesses autos de hoje. Nós temos aqui listados a GFD, Rigidez, RCI e MO. Em primeiro lugar, eu queria saber do senhor por que cada uma dessas empresas era escolhida. Se havia alguma razão por que o dinheiro deveria passar por uma dessas empresas ou era apenas uma questão de conveniência do momento? Questão de conveniência do momento. Tá, essas seis empreiteiras aqui que a gente está tratando hoje, elas faziam pagamentos também por intermédio de outras empresas que o senhor intermediasse? Sim, fazia. Que outras empresas seriam essas? Olha, Camargo fez por intermédio de escritório de advocacia, por intermédio de algumas empresas contratadas dela na própria obra. Algumas fez pagamentos lá fora, como a Odebrecht. Enfim, esses valores, por exemplo, que o senhor disse em relação a Camargo, Camargo Corrêa. Esses pagamentos foram feitos em relação a esses mesmos contratos que a gente está tratando aqui, mesmos contratos da diretoria de abastecimento da Petrobras. Estou falando de Repare e estou falando de Reneste. O senhor poderia detalhar um pouco mais em relação a cada empresa, Camargo? Porque a gente tem pagamentos em relação às quatro empresas que eu falei, GFD, Rigidez, RC e MO, mas esses pagamentos não alcançam 1% do valor de cada contrato. Então, eu queria saber de que forma que o restante dos pagamentos era feito, né? Olha, eu acho que eu já cheguei a detalhar alguns pagamentos da Camargo no meu depoimento, no meu anexo que eu fiz para o Ministério Público. A Camargo fez diversos pagamentos por várias outras empresas também. Escritório de advocacia, empresas contratadas dela de fornecedores que eu não conheço. fez pagamentos pela Sanko Cider. Eu detalhei isso no meu depoimento. Eu não me lembro valores agora, nesse momento. Esses pagamentos somados chegavam a 1% do valor de cada contrato da Camargo? Na verdade, a Camargo, é onde eu disse, a Camargo teria que pagar 60 e poucos milhões, pagou 47. E se o doutor pegar no meu depoimento, vai ver que está bem próximo os valores ali. Essas seis empresas, esses contratos que o senhor disse, o senhor intermediava também esses contratos, ou alguns não passavam pelo senhor? Alguns não passavam por mim. Em relação à empresa UTC, fazia também pagamentos por outros meios? Dinheiro vivo. Dinheiro vivo. Sim, senhor. De forma a alcançar 1% do valor de cada contrato da Petrobras? Olha, muitos pagamentos que a UTC fez parte do consórcio, ela pagou parte dela, não pagou a parte do outro consorciado. Se eu não me engano, foi na Repar, que ela me pagou em dinheiro. E se eu não me engano, a parte do Pipe Hack, que acho que ela me pagou em dinheiro. Utilidades, que eu me lembro, acho que foi tudo pago pela Odebrecht. Galvão Engenharia foi feito pelas notas dessas empresas. Mendes também. Galvão e Mendes foi só pelas notas dessas empresas? Sim. Mas ali a gente não chega a um valor de 1% de cada contrato. É porque muitas vezes a empresa não tinha condição de pagar 1%, pagava meio, pagava 0,75%, pagava... Isso não era uma regra, 1%. Se a empresa não pudesse pagar 1%, não pagava. Galvão e Mendes fizeram pagamentos em espécie também? Não, senhor. Mas é possível que elas tenham feito pagamentos ou diretamente... O senhor tem conhecimento de elas terem feito pagamentos que não tivessem passado pelo senhor, seja diretamente ao Paulo Roberto Costa, seja pessoas indicadas por ele, seja por intermédio de doações? Que eu tenho conhecimento? Não. Que eu tenho conhecimento é que a Andrade não fazia pagamento por mim, que é uma das empresas mencionadas, a Queiroz Galvão eu já informei que não fazia pagamentos por mim, a não ser aquela específica doação da campanha de 2010, aquelas específicas. Eu não tenho conhecimento se ela fazia pagamento direto ao Paulo Roberto ou à terceira. Em relação ao Mindjúnior? Também não tenho conhecimento. Em relação ao Ijevix? Também não tenho conhecimento. E a OAS? A OAS eu fiz aqueles recebimentos da Conest, por conta das notas fiscais que foram emitidas. Em relação a pagamentos no exterior, o senhor chegou a falar que, salvo engano, em relação a pagamentos feitos pela Odebrecht, não sei se falou em relação aos outros seis, o senhor tem conhecimento de pagamentos no exterior, em relação a essas seis empresas que a gente está tratando aqui? Olha, feito a mim... Ou por intermédio do senhor? Por intermédio meu, que eu me lembre, só o Odebrecht, a OAS e o Caixa 2. E não sei... De memória agora, precisa pegar na contabilidade, possa ser que a UTC tenha feito um pagamento ou outro lá fora também. O senhor tem conhecimento sobre pagamentos realizados por intermédio do... O senhor Leonardo Meirelles, o senhor já falou, o senhor João Procópio, a senhora Nelma... Sim, a Odebrecht fez pagamentos por intermédio dessas contas indicadas por essas interpostas pessoas. Em relação a OAS, Bendjúnior, Engievix, Galvão... A OAS só pagou Santa Tereza, Caixa 2. Santa Tereza, Ébano e outras controladas pelo João Procópio. O Odebrecht, sim, pagou de várias contas lá fora, de várias pessoas. O Júlio Camargo também pagou, por intermédio de várias pessoas. O senhor disse em relação a contratos da Galvão Engenharia e Comiol... O Júlio Camargo, eu digo, é toio, tá? Tá bom, pois não. O senhor disse em relação a contratos da Galvão Engenharia e Comiol que... Cada contrato, na verdade, dizia respeito a vários contratos da Petrobras, e não apenas um. Sim, às vezes se juntava. Por exemplo, o Camargo Corrêa não tinha separado as contas. Isso aqui é da... Repare, isso aqui é da Renécia. Era um bolo só, ele tinha que me pagar 60 e poucos milhões, fora os aditivos. Em relação às outras empresas também, então, acontecia dessa mesma forma. O contrato não tinha necessariamente vinculação com o contrato da Petrobras. Pode reformular a pergunta de novo? Acho que está esclarecido até. Muito obrigado. Nesses contratos que eram feitos com as quatro empresas que a gente mencionou, GFD, MO, RCI e Rigidez. O senhor disse aqui mais cedo o nome de diversos empresários, diretores dessas empreiteiras, com quem o senhor tratava. Sim. Mas em relação à formulação dos contratos, MO, RCI, Rigidez e GFD, o senhor poderia dizer quem de cada empresa era responsável por esses contratos? O senhor disse, inclusive, que eram as empreiteiras que faziam os contratos. Sim. O que eu posso dizer? Em GVIX. Em GVIX, o Gerson Almada passava para o Carlos Alberô ou para o Luiz... Luiz? Luiz Roberto? É isso? O que eu me lembro é Luiz Roberto. Acho que é Luiz Roberto. A gente veio aqui. É. No caso da Galvão Engenharia, passava para o Biratã. No caso da Oeste, foi tratado com o São Agenoa. No caso da Camargo, foi tratado com o Eduardo Leite. O que eu me lembro são essas, né? O senhor sabe se eram essas pessoas que realmente encaminhavam esse contrato, faziam contato com seus empregados para encaminhar o contrato ou seriam outras pessoas dentro das empresas? Não, eu não acredito que seriam outras pessoas. Assim, no meu conhecimento, é opinião minha. Na verdade, eram tratados só com essas pessoas, não tinham outras pessoas. Qual a questão? O senhor ia te fazer um... Só no microfone, então, de repente? Pois não. Hã? No microfone, doutor, senão não fica gravado. Se nós formos pegar o depoimento prestado pelo réu na data de hoje e fazer uma divisão entre fatos e opiniões, provavelmente metade do depoimento é sobre opiniões. Então eu queria pedir à vossa excelência que extirpasse do processo todo o depoimento que consiste em opiniões do acusado. Porque o acusado diz que acredita, acha, e isso evidentemente não pode... Além de leviano, porque afeta a honra das pessoas, não pode fazer parte do processo por imposição legal. Parece que o acredito que ele estava dizendo até era em favor das defesas, mas perfeito. É, mas... As questões de opiniões, o senhor diga que não sabe, preferivelmente, certo? E o requerimento, senhora, de que seja eliminado do processo... Quando o processo está gravado, vai ser colocado e, claro, que opinião não tem valor probatório. É, mas é que, para a vossa excelência, está percebendo isso e verificando. Mas como esse processo vai ser depois julgado por outras cortes, é extremamente prejudicial às defesas, que vá com o conteúdo opinativo. Eu tenho certeza que o acordo é de delação premiada e não de opinião premiada. Tá certo, doutor, já fez o argumento. Só indiferido. Eu queria deixar bem claro, senhora, que, na verdade, eu acho que está bem esclarecido o que é opinião e o que é conhecimento. E, evidentemente, o réu aqui trouxe muito mais fatos de conhecimento do que opinião. Mas vamos adiante, sim. Certo, mas em relação a essas questões, se o senhor não tiver um conhecimento direto ou de... Ok. Que lhe for afirmado, ou o senhor diga que não sabe, é melhor? Em relação à atuação do Paulo Roberto Costa nesse processo de negociação e recebimento dos valores, quem determinava o comando do caixa geral que o senhor operava? Era o Paulo Roberto Costa? Era o senhor ou eram outras pessoas? Na verdade... Quem determinava o destino desses valores? Quem determinava o destino desse valor já era combinado com o partido, que 60% desse valor ia para o partido, 30% ia para o Paulo Roberto Costa, os outros 5% para mim, os outros 5% para o João Genú. O Paulo Roberto Costa comandava também a destinação desses 60% que iam para o partido? Não, senhor. Quem comandava eram os líderes do partido. Em relação à contratação de aditivos, o senhor disse que o Ayrton Fonseca lhe pediu ajuda para agilizar pagamentos em relação à liberação de aditivos para a Galvão Engenharia, é isso? Sim, senhor. Não só a mim, pediu ao Paulo Roberto Costa também em reunião, com o Paulo Roberto Costa e João Genú, participamos juntos. Tá, então o senhor chegou a falar diretamente com o Paulo Roberto Costa sobre isso ou foi na mesma reunião? Sim, senhor, na mesma reunião. Isso foi agilizado? Sim, senhor. O senhor sabe dizer de que forma foi feita essa agilização, quanto tempo? Aí o doutor Paulo Roberto Costa que tem que lhe dizer. Tá ok. O senhor saberia, mais uma vez, nominar dessas seis empresas que nós estamos tratando aqui? Quem dessas empresas visitava o escritório do senhor? Os escritórios do senhor? Sim, senhor. Engevix, Gerson Almada, OS, Agenor Medeiros, Zé Ricardo. Eu não me lembro se Matheus teve uma ou duas vezes no meu escritório, mas não foi para tratar de assuntos referentes a Petrobras. Mendes Júnior, Rogério e Sérgio Mendes, não me lembro de ter ido no meu escritório. Rogério, eu me lembro que foi várias vezes. Galvão Engenharia, Ayrton. O terceiro, Ricardo Pessoa. Camargo Corrêa, Eduardo Leite, Paulo Augusto e Dauta Vancini. O Matheus Coutinho que o senhor falou, por que ele visitou o escritório? Eu não lembro, uma vez nós viemos num voo do Rio de Janeiro e ele estava no voo e me deram uma carona até o meu escritório e acabou subindo para tomar um café. Que eu me lembro e foi isso, acho que foi uma dessas vezes. A outra vez eu não me lembro qual foi o tipo de conversa. Em relação às demais pessoas que o senhor mencionou, as visitas, o objetivo das visitas era negociar propina da Petrobras, pagamento de propina, ou tinha outras razões? Não, era falar sobre o contato da Petrobras e sobre os assuntos referentes à Petrobras. Em relação aqui ao processo da Camargo, Correio, TC, o senhor disse que no consórcio TUC a propina foi paga pela Odebrecht no exterior. E parte aqui no Brasil. E parte aqui no Brasil. O senhor saberia dizer se o senhor Ricardo Pessoa participou da negociação dessa propina, desse pagamento? Eles são consorciados, não sei dizer. Com o senhor? Tratou disso? Que eu me lembro e não tratei. O senhor falou já rapidamente, mas queria só pedir para o senhor detalhar melhor. aqui na denúncia, página 32 da denúncia, há um áudio, há uma conversa para o telefone, na qual o senhor afirma que a Camargo Correia deveria 12 milhões. Isso conversa com Wagner Bertini em 9 de outubro de 2013. Confirmo. posteriormente, tem uma conversa entre o senhor, me parece que o Márcio Bonilho, falando também sobre pagamentos relacionados ao leitoso. Nós vamos ter que interromper aqui por causa do tamanho do áudio? Pois não. Obrigado.